Ele diz que ama muito, mas tem ciúme até… Ai, que escoragem! Ah, não. Comigo não… Eu vou fechar, mas comigo não tem nem possibilidade. Eu vou trancar, viu? Vou fechar. Eu acho que é assim, amor… Você me conheceu com o meu trabalho. Eu tenho os meus fãs, eu tenho a minha vida. Se você quer deixar que eu faça… Faz parte do negócio. É, quer que a gente pare. Aí você vai… Tu vai dar o mesmo tanto de play? Não. Tu vai encher o show, você sozinho? Não. Não vai. Gente, é uma coisa que eu falo, e eu e a Urias, a gente sempre conversa. Deem prioridade à carreira de vocês, viu? Porque um belo dia você vai acordar, a carreira vai estar lá. O boy, ó… Se dane. Próxima situação. Ele é fofo e carinhoso na cama, mas não tem o mesmo fogo que eu. Ai, olha… Vai. Olha, eu… Não sei, não sei, velho. Olha, no começo pode até funcionar, mas vai chegar uma hora que não vai bater, entendeu? Então a minha dica é, aproveite enquanto der. Não podemos também deixar passar. E depois, taca o cadeado, entendeu? Eu acho que é assim, é meio cadeado. Não é nem fechado, nem trancado. Vamos passar o cadeado, mas não vamos trancá-lo. Entendeu? Vamos deixar isso aqui um pouquinho. Porque isso acontece muito comigo. Às vezes o cara vem… Não, 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 não. E às vezes o boy atiça tanto… Ativo? Ah, não. Pois é, cara. Não, não. Comigo é… Comigo é comigo, comigo. Ah… Porque todo mundo sabe. É… Mas, amiga, tem boy que chega, que a gente é isso. E tipo, atiça, atiça, atiça. Chega lá na hora, você pega e fala… Uai, mas cadê aquele lá que tava vindo aqui falar comigo no meu ouvido? É isso, amor. Então tem que deixar meio aberto, porque também tem hora… Dias de… E a mesma coisa é… Dias de glória. Não fique mandando mensagem. Não fique mandando mensagem no Instagram, se você não quer realmente. Porque eu também não sou besta. A última… Leori. Você está apaixonada pelo boy, e a coisa está ficando séria. Mas uma amiga conta que ele é muito galinha. Olha… Depende do nível da amiga, um… É, um… Mas já é um ponto a menos pro bofe. Eu vou deixar… Eu vou trancar. Eu tenho outra… Eu tenho outra pensamento. Ahn. Tipo, se eu tô apaixonada, digamos, por alguém e a minha amiga fala que ele é galinha… De dois. Depende da amiga, depende do boy. Eu nunca vou me apaixonar. Nunca? Não. Eu nunca vou me apaixonar, sou a escorpiana do dia 1. E… Se o boy é galinha, meu amor, ele tá mais sendo enganado do que ele tá me enganando, porque eu sou mais galinha que ele. Um beijo. Então… Ai, eu sou fechada com a monogamia. Eu não, eu sou aberta ao prazer. Você é aberta ao prazer? Não, mas… Você é aberta ao prazer? Ah, eu também. Eu sou aberta… É aberta ou fechada? É fechada pra ele, entendeixes? Fechei o meu também. Mãezinha, vamos contar? Só o cadeado fechado, gente. Eu pensei que a gente ia ser… Amiga, tá parecendo aquela… Ponte de Paris. Aquela ponte lá de Paris. Só os cadeadão. Gente, amiga, mas você teve que fechar seu coração em algum momento, assim, em algum momento? Tive, com certeza tive. Tem hora que a gente tem que dar aquela pensada, entendeu? Não deixar a emoção tomar conta. Nunca deixe, amiga. Pega na minha mão agora, que eu vou te atrapalhar. Nunca, amiga, deixe nenhum boy falar que você é feio. Até porque você não é. Nem faça você sofrer. E sabe quem não sofre?